Olá, tudo bem? O meu nome é Andréia, eu tenho 22 anos e há alguns meses eu comecei a pesquisar na internet renda extra, como que eu poderia trabalhar dentro da minha própria casa. Pesquisando bastante, eu encontrei o curso e os e-books PLR do Wilker Costa. O curso é realmente muito, muito bom mesmo. O curso para iniciantes de máquina digital, ele é um curso bem detalhado, bem explicadinho, ele vai gerar todas as ferramentas que você precisa para iniciar o projeto e hoje eu estou muito feliz, por quê? Com esse curso eu aprendi tudo o que eu precisava, eu coloquei tudo, realmente tudo mesmo em prática e eu criei uma página de vendas. Hoje eu vendo meus e-books todos por lá. Eu tenho uma renda constante e eu trabalho dentro da minha própria casa apenas com internet e um notebook. Então eu indico para você que quer aprender marketing digital, como trabalhar, compra esse curso que realmente vale muito a pena. Os e-books PLR, você não precisa iniciar ele do zero. Ele é um projeto que vem praticamente pronto. Você dá alguns retoques sinais, muda algumas coisas que você não gosta, você pode mudar o título, a capa e você revende ele ganhando até 100% de lucro. Então isso é muito bom, isso facilitou muito a minha vida. Hoje aos 22 anos eu trabalho dentro da minha própria casa e vou te falar a verdade, eu ganho dinheiro muito, muito bom mesmo. Eu sou inteiramente grata ao Wilker Costa que me proporcionou esse curso e esse curso fez a diferença na minha vida. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida também. Se você comprar o curso e for estudar ele, fazer ele certinho, eu tenho certeza que você vai ter uma renda muito boa, que você vai poder trabalhar dentro da sua própria casa. Não vai precisar sair dia de chuva, não vai precisar pegar o trânsito. Então isso facilitou muito a minha vida mesmo. Eu indico para você do fundo do meu coração que quer entrar no marketing digital. Esse é o curso que você merece aprender. E é um curso super baratinho, vale a pena mesmo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do meu depoimento e eu estou muito feliz mesmo.